Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast. O AL Podcast Live, aqui das quartas-feiras, no canal do Professor Viegas, na parceria com o canal do Professor Viegas. Então, mais uma quarta-feira, recebendo o Professor Viegas. Também o ex-aluno da escola, o Rian, o ex-aluno que mais comparece na escola. O Rian, ele comparece na escola mais depois de ex-aluno que quando ele era matriculado. Não, eu não vou dizer que é o grilo falante, tá hoje? Então, hoje, esse ano já é o quinto AL Podcast Live seguido, então estamos conseguindo manter uma peridiosidade. Semana passada, nós fizemos o AL Podcast Live com o Rian, porém sem o Viegas, que não compareceu na semana passada do trabalho, até já dei uma FNJ para ele já na quarta-feira passada, onde nós recebemos, então, a coordenadora da 27ª CRI, a Mara Valando, que veio visitar a escola no projeto dela, a Filó na Escola, visitando as escolas no noturno. Então, quem não assistiu, procura ou no canal do Professor Viegas, ou no canal da Escola André Lampoente, que vocês encontram lá, então, essa gravação que nós fizemos falando sobre o projeto da coordenadora para visitar os noturnos das escolas. E hoje, então, nós temos o prazer em receber a Luciane Manfro, que também trabalha na 27ª CRI, porém, ela trabalha num setor correlato ali, né, que seria o pedagógico, pelo que eu entendi, na verdade, eu não cheguei a perguntar para ela, a gente vai descobrir isso agora durante a live. Mas, então, vou deixar aí o Viegas se apresentar, o Rian também, e depois a gente passa a palavra para a Luciane. Bom, mais uma vez, é uma honra, né, e é muito gratificante, né, estar participando aí, de novo, desse projeto, né, que o canal do Professor Viegas tem com a Escola André Lampoente, né, o AL Podcast Live, né, Então, para mim, sempre é muito gratificante participar dessas lives nas quartas-feiras, às 20 horas, nem sempre é possível, né, às vezes eu não consigo, mas eu sei que estou sempre muito bem representado aí pelos colegas, pelo Felipe, pelo Rian, às vezes o Rodrigo, às vezes a Cátia, a gente tem uma equipe aí, né, que participa dessas lives das quartas-feiras, e a gente fala de diversos assuntos, e dentre eles, sobre questões da educação, né, então, a semana passada foi com a coordenadora, hoje é com a Luciane, né, que é da 27ª CRE, né, e a gente vai saber um pouco mais aí sobre essa trajetória dela, sobre essas diferentes funções que ela tem aí, tanto no magistério quanto na polícia, né, então, eu acho que vai ser um papo bem legal aí. Passar para o Ria. Boa noite, comunidade escolar, boa noite, diretor Felipe, professor Viegas, e a nossa convidada especial de hoje, Luciane, eu acho que é uma pauta muito importante que a gente aborda hoje em mais um AL Podcast Live, que é a segurança, segurança dos alunos, né, segurança nas escolas, né, uma pauta muito importante, e vamos desenrolar, então, esse fio aí, e ver o que a nossa convidada trouxe de especial aí no nosso AL Podcast. Muito bem, que é uma honra poder estar participando, boa noite a todos os debatedores, a comunidade escolar, acho bem bacana essas iniciativas, e com certeza, durante a pandemia, nós acabamos nos reinventando, e descobrindo outras formas de nos comunicarmos, nos aproximarmos da comunidade escolar. Eu sou Luciane Manfro, eu sou professora, né, estadual, já há 18 anos, e também sou policial civil há 18 anos. Eu ingressei nas duas carreiras estaduais na mesma época, tive uma nomeação, assim, com um mês de diferença, e resolvi assumir as duas profissões, né, eu sou professora de educação física, trabalhei durante 15 anos, pelo menos, com alunos em sala de aula, sempre com ensino médio, né, sempre fui professora de ensino médio. Mas, como policial, né, trabalhava sempre muito próximo às escolas que eu trabalhava, e eu comecei a descobrir uma coisa que me preocupava muito. Quando a gente ia fazer operações policiais, nos bairros, nas vilas, eu acabava encontrando alunos meus em conflito com a lei, né, às vezes envolvidos com tráfico, com outras situações, e aquilo me deixava extremamente entristecida. Com certeza entristece qualquer professor, mas a mim era mais sério, porque eu tinha que tomar uma atitude contra eles mais repressora, né, então, como professor, tu educa, como policial, tu reprende. E isso é um conflito enorme, né, tu ensina, educa, mas reprende e faz valer a lei. No meio do caminho, né, no meio dessa situação de trabalhar repreendendo e trabalhar educando, eu descobri o trabalho preventivo. Em 2010, eu fiz uma especialização em violência escolar e comecei a trabalhar com palestras, em escolas, em diversas cidades, geralmente na região metropolitana, porque eu trabalhava em Porto Alegre, morava em Porto Alegre, então, eu não me afastava muito, né, do meu local de trabalho, falando com os jovens sobre viver em conflito com a lei, né, a dificuldade que é se ter uma vida de restrição de liberdade ou de conflitos que vão trazer problemas no futuro, que depois, mais adiante, eu vou falar sobre isso, que é uma das falas até hoje com os alunos nas escolas. E através desse trabalho preventivo que eu fazia, que era um trabalho de formiguinha, assim, conversando, não era bem palestra, era um bate-papo que eu tinha com os alunos, em 2015, né, na época que era secretário de Educação, era Vieira da Cunha, ele conheceu esse meu trabalho e me convidou para desenvolver um projeto no Estado todo de prevenção à violência. Era uma lei que já existia desde 2012, chamada CIPAVS, né, que são as Comissões Internas de Prevenção, Acidente e Violência Escolar, só que essa lei era, como muitas leis que nós temos até hoje, era uma lei que vivia engavetada e não tinha ninguém que tivesse aplicado ou dado uma funcionalidade para essa lei. E esse secretário, na época, a Vieira da Cunha, me deu esse desafio. Aí eu fui cedida da polícia só para ficar com todas as minhas horas de servidora pública na Secretaria de Educação, na SEDUC, para desenvolver esse projeto. Foi extremamente difícil, porque eu não tinha equipe, eu trabalhava sozinha e na época se trabalhava com metas, né, e a meta de se ter CENSE PAVS até o final de 2015. Mas na lei existia uma palavra, existe até hoje, né, que dizia assim, as escolas poderão aderir ao programa, ou seja, poderão, né, para os professores, os diretores cheios de afazeres, cheios de funções, depois eu vejo, né, não é obrigatório, então eu vejo isso depois. Então eu precisava trabalhar em cima do convencimento. Aí eu precisava descobrir uma veia de vendedor em mim, né, eu precisava vender essa ideia e precisei viajar o estado inteiro, né, me ausentei bastante de casa, eu fui para Uruguaiana, Santa Maria, Livramento, eu comecei a visitar as outras coordenadorias de educação, reuni os diretores e explicar para eles a importância de trabalhar a prevenção na escola, já fazendo um relato do trabalho que eu desenvolvia já desde 2010, de como isso mudava caminhos, rumos de muitos adolescentes. E o pessoal começou a comprar essa ideia. Acredito também que, pelo fato de eu ser policial e ter esse conhecimento da violência lá, né, no local onde ela acontece, eu tinha uma forma de convencimento um pouco mais forte do que apenas ser professor, né, o ser professor e conviver com a violência é natural para nós, a gente conhece isso. Mas ser policial e ver aquele outro lado te dá já um conhecimento um pouco diferenciado, capaz de convencer as pessoas da importância, né, de se salvar os jovens desse caminho que eles estão se distorcendo. Deixa eu aproveitar, Luciane, que tu mencionou essa questão de ser policial e também falando no CIPAV, né, a gente vai ter um tópico depois específico para a gente detalhar mais sobre o que é o CIPAV, até conversar como está hoje em dia, né, e aproveitar essa tua experiência como policial, só deixa passar o avião aqui, né, que nós temos a base em canões aí. Estamos em canões, né, para lá. E daí o que a gente queria saber mesmo, né, que tu detalhasse um pouquinho mais, assim, sobre essa tua entrada na Polícia Civil. Quando tu entrou, tu atuava 40 horas na Polícia Civil, 20 como professora, foi mais ou menos assim que funcionava, como professora era no noturno, né, e na Polícia Civil era de dia, como é que era a tua rotina quando tu tinha as duas funções, assim, né, para a gente entender como é que era conciliar, né, porque não... Já ia te perguntar, Luciane, assim, tu nunca teve vontade de dar a voz de prisão dentro da sala de aula, né, porque... Nossa, eu imagino, eu imagino, né, porque às vezes deve dar vontade, né. Eu tive aluno que cuspia nos meus pés porque eu determinava uma tarefa para ele e ele não queria cumprir, sabe, aquele desafio que ele faz, eu não vou fazer, eu não tô afim, né, aquela coisa de rebeldia adolescente, e eu dizia assim, então tá bom, então tu não vai fazer, mas eu vou te dizer que daqui a pouco, depois dessa tarefa, vai ter um jogo, e no jogo tu não vai participar, porque eles adoram jogar na educação física, né, o jogo é tudo para eles. E aí ele cuspiu no meu pé e me xingava, então ali tu tem que saber, eu sou professora nesse momento, eu não sou policial, eu não posso grudar ele e levar ele preso, então tu tem que... Saber... Saber separar, né, uma profissão da outra, né, nesse momento. Sabe que eu tive vários alunos, que eu tinha no técnico, eu dava aula para o técnico, e eu tinha vários alunos que eram brigadianos, que iam fazer o curso, e às vezes alguns, só de sacanagem, gostavam de me dar um susto na rua, né, eu moro aqui na Alvorada, e aí de vez em quando uns me atacavam, né, me atacavam para pedir os documentos, aí depois ficavam rindo, né, as coisas engraçadas, né. Mas eu fico assim com alguns colegas meus também. É, eu fiquei pensando se tu não ficou com vontade também de dar voz de prisão para alguns colegas, aqueles que ficam reclamando demais, né, imagino que sim, né. Tudo muito difícil, né, mas a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Mas respondendo a pergunta do diretor Felipe, assim, ó, eu quando fui nomeada professora 20 horas só, né, e a polícia é 40 horas, então foi bem complicado porque a única função no estatuto da polícia que é permitido, porque é uma dedicação exclusiva, é a de professor. Então eles não puderam me negar isso. Só que o não me negar também quer dizer que eu não vou facilitar a tua vida, né, eu vou precisar de ti, nós vamos fazer operação, operação policial é 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, às vezes estende à noite, então eu contei assim, ó, com excelentes colegas, né, excelentes colegas, principalmente no início, eu dei aula pro EJA, eu consegui me encaixar num EJA à noite, e quando a gente se estendia fazendo operação policial ou eu não conseguia ir pra minhas aulas do meu horário regular, eu trocava os meus períodos com os professores das outras matérias, eu ligava pra eles, o professor de geografia dava aula no horário da educação física e a gente se trocava pra eu poder compensar e o aluno não ficar sem o conteúdo dele, sem a aula dele, e eu também não ter que faltar à escola, então foi um desafio gigantesco, foi muito difícil, aí teve uma época que eu fui pro plantão, que eu achei que ia ser mais fácil, porque o plantão, na época, na polícia, tu trabalhava 24 horas e folgava 72, trabalho um dia e folga três, aí eu, nesse tempo, eu consegui ficar três anos conciliando, daí eu fazia também as trocas, né, dos meus horários pra poder conciliar com o dia que eu tava de plantão, mas eu, nessa época, eu dava aula numa escola da segunda crê lá em Monte Negro, e eu fazia plantão numa delegacia de polícia em São Leopoldo, 45 quilômetros, então, assim, era uma loucura, e a minha filha era pequena na época, tinha três, quatro anos, então, tudo, tudo foi um desafio gigante, mas eu fui aprendendo bastante, né, eu acho que todo o desafio, assim, razoavelmente grande, ele fortalece bastante a gente e a gente passa, assim, não digo ficar com uma casca, né, com uma resistência maior, mas a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla, né, das dificuldades e, às vezes, até achar soluções mais rápido pra problemas que são menores do que tu imaginava, então, de uma certa forma, diretor, foi difícil, mas sempre com muita negociação, muita conversa, a hora negociava com o delegado, que é a minha autoridade policial, hora negociava com o meu diretor da escola, sempre tudo muito negociado, assim, eu tive colegas muito importantes nessa minha caminhada, bem importantes mesmo. Só antes de passar pro Viegas ali, duas coisas só que eu queria dizer, a primeira é saudar a Regina Sparimberger, que tá assistindo a gente, porque ela foi professora aqui na escola também, hoje ela atua no Gomes, mas tá acompanhando aí, seja bem-vinda aqui no canal do professor Viegas e no podcast live, e o segundo também, avisar pras escolas que forem nos assistir, que estão acompanhando agora, vão assistir depois, que quando eu fiz o convite pra Luciane, a ideia é que essa live de hoje, ela funcione como um multiplicador, que todas as informações que a gente tá discutindo aqui junto com a Luciane, as escolas possam assistir ou até exibir pros alunos depois, pra poder, e principalmente pros professores, pra poderem multiplicar dentro das escolas isso tudo que a gente vai colocar aí nos próximos tópicos, principalmente a partir do próximo, né, depois do 27 CRE, a gente vai entrar especificamente em segurança, daí, são informações como a Luciane mesmo tava colocando, que nesse momento as escolas estão precisando muito, mas que ela não consegue visitar todas, né, todos os dias, ela não tem como estar em uma escola por dia, por exemplo, então a nossa ideia é multiplicar mais rápido essas informações, né, por isso até a gente chamou ela aqui hoje, mas aí passo pro Vegas, então. Não, eu também queria saudar aí o meu amigo aí, o professor Eduardo, né, do canal do professor Eduardo, que é professor lá no Parobé, né, então é um professor aí que gosta de tecnologias também, tá sempre, é um seguidor fiel aí do canal, tá, ele tá sempre nas quartas-feiras nos acompanhando aí, mas a minha questão aí sobre a 20ª CRE, né, até inclusive o Felipe já falou, né, você trabalha no pedagógico lá, né, mas exatamente quais são as suas atribuições lá dentro dessa coordenadoria? Bom, eu voltei em maio do ano passado de uma licença-interesse de dois anos, né, que eu fiquei afastada da educação, porque logo que eu saí do programa Cipave, eu retomei a minha carreira policial e com desafios diferentes, eu fui pra uma delegacia nova que a recém estava sendo inaugurada, que é uma delegacia de repressão ao crime organizado, chamado Draco, então eu precisei reaprender bastante coisa, né, uma delegacia que trabalha com situações bem, bem distintas, assim, um trabalho pesado, puxado, de bastante compromisso, comprometimento, e eu deixei a educação um pouco de lado e quando eu retornei, eu fiz uma proposta pra coordenadora, eu até ia me exonerar, na verdade, dessas 20 horas de professora, ia sair da educação, mas ela disse que meu trabalho seria muito importante pro tipo de gestão que ela tá fazendo, mais próximo, assim, dos professores, dos diretores, que é uma característica da coordenadora Mara, de ser mediadora, né, eu já sou mediadora na Polícia Civil, eu trabalho, tem um programa na Polícia Civil chamado Mediar, que ele já faz mediações de pequenos crimes, de crimes com menor potencial ofensivo, e esse programa, ele tem uma vertente pras escolas que se chama Galera do Bem, e aí a gente treina, a gente prepara os alunos, os jovens, os pares, né, pra eles serem os mediadores de conflitos dentro da escola, então eu sou mediadora, eu sou multiplicadora dessa formação de mediação, e também sou facilitadora de círculos restaurativos, que são os círculos de construção de paz, né, também fiz essa formação durante o tempo que eu estive à frente do programa CIPAV, eu me aprofundei mais nessas questões de mediação, então eu vim pra 27ª com a proposta de mediar os conflitos, não só entre alunos, mas entre professores, professores e direção da escola, a família, né, os primeiros desafios que eu encontrei ali foi das famílias com a escola, né, dificuldade de relacionamento depois de dois anos, mas eu já previa, né, professora, que isso ia acontecer de uma forma generalizada e bastante, com uma proporção bastante grande, porque as pessoas ficaram muito tempo isoladas do convívio social, e voltar a ter um convívio social tão intenso como é a escola, onde é uma efervescência de situações, as pessoas não sabem mais lidar com isso, e falhamos nós, como profissionais, em não prepararmos esses jovens psicologicamente, né, para retornar ao convívio social, a gente mal conseguiu se preparar para passar os conteúdos, né, e não tivemos tempo de pensar no fator psicológico dessas crianças, desses adolescentes, tanto tempo longe do convívio social, e agora nós estamos vivendo na pele isso com as questões de violência acontecendo de uma maneira bem preocupante, e não só a violência, como situações envolvendo crimes, né, como a questão da drogadição, do uso da apologia às drogas, do comércio de drogas, isso tudo está efervescendo de uma maneira gigantesca nas escolas, e está bem difícil a gente retomar o controle, então a gente está tendo que fazer parcerias com a polícia, com a brigada, com o conselho tutelar para resolver questões que envolvem crimes, né, que são mais sérios, e a questão da violência, a gente está tentando mediar, a gente está tentando trazer à luz os jovens das situações que a princípio tem aquela velha máxima deles que é o não danada, né, porque eu sou menor de idade, porque eu tenho tempo para me recuperar, porque quando chegar aos 18, era tudo, então eu tenho feito uma fala bem incisiva com os jovens, além, né, professor, de ter essa função de mediadora, eu também tenho essa função de alertar eles essa questão legal, né, de que eles não estão isentos de responsabilização criminal pelos atos deles, então seria basicamente esse o meu trabalho ali na coordenadoria, porque eu tenho só 20 horas também, não consigo assim me aprofundar em mais outras situações. Sim, aí consegue se organizar melhor na questão do horário também, né, com a outra função, né, o problema que já vinha acontecendo antes, né, da pandemia era o aumento de muita agressão por parte de alunos, né, com professores, né, eu, graças a Deus, na escola que eu lecionava, né, nunca tive problema e nem fiquei sabendo dos meus colegas, mas eu ouvia muito de outras escolas, né, que isso estava acontecendo, né, e estava cada vez aumentando mais, acredito que agora com essa volta, né, da pandemia, que você falou aí da questão da falta de convívio social, né, que deva ter se agravado, né, mas como é que poderia, assim, se diminuir um pouco esse tipo de coisa, esse tipo de incidência, né, que tipo de, assim, de atitudes poderiam ser tomadas para prevenir, né, que isso não aconteça nas escolas, né? Sim, uma, só antes de entrar em como se previne isso, eu gostaria de deixar claro, assim, que tem mais uma situação além do tempo do isolamento que trouxe todo mundo, não só os jovens, as crianças, os adolescentes, mas os adultos também, essa dificuldade de relacionamento, eu acredito que tenha uma coisa que pesou mais, tá, na minha opinião, na minha avaliação, que está pesando mais agora para esses conflitos na escola, principalmente a questão da aprovação em massa dos alunos sem conhecimento nenhum, então eles estão se deparando com alunos que tiveram facilidade de aprender à distância, alunos que não tiveram essa facilidade, alunos que não tiveram acesso, então toda esta diferença de padrões foi colocado tudo num lugar só, vocês estão todos na mesma série e na mesma classe, mas teve gente com acesso ao conhecimento, gente com pouco acesso, gente com capacidade de compressão, gente com menos capacidade de compressão, aquele aluno vai se sentir diminuído no momento que começarem a se apresentar os conteúdos e ter uma noção de que já deveria ter aprendido aquilo e ele não aprendeu, ele vai se constranger e a forma dele se defender antes de ser atacado é atacando, então um dos grandes problemas de relacionamento, de conflito interno na sala de aula é essa disparidade de conhecimento que foi gerada pela pandemia e eu acho que isso vai levar um tempo para a gente equalizar, mas como prevenção, sempre a conversa, né professor, eu acho assim, que quando a gente tira aquele formato do quadro, o quadro aqui, as classes aqui atrás, esse distanciamento que dá uma certa sensação de poder para o professor e de inferioridade para o aluno, às vezes necessária, claro, muitas vezes necessária pelo formato da sala, a constituição do nosso ensino, do nosso currículo, mas se pudermos em algum momento buscarmos rodas de conversa, sentar em círculos, as cadeiras em círculos ou as mesas em círculos ou todos sentados no chão em círculo onde todos possam se olhar com igualdade, utilizando até o objeto da palavra que é muito importante para ninguém ultrapassar na fala do outro, que é uma dinâmica da justiça restaurativa, dos círculos restaurativos, isso traz uma agrega, traz uma sensação de grupo, de união, aproxima bastante esse grupo e faz com que eles se respeitem, compreendam o problema um do outro, alcancem a dimensão da dificuldade que o outro está sentindo e isso causa uma empatia e ameniza o ânimos de agressão, aquela agressividade que muitas vezes é na defensiva, eu vou agredir para não receber uma agressão, essa conversa, essa proximidade traz uma união muito interessante, é uma forma de prevenir bem eficiente. Sabe que eu sempre busquei me aproximar mais do aluno, sim, a amizade deles e adquirir a confiança, porque eu sempre pensei isso, que se a gente bater de frente, ficar só impondo coisa, não ter dessa troca, eu sempre procurei fazer uma troca com eles, às vezes estava conversando demais, eu disse, pô, vocês estão me sacaneando aí, estou tentando passar o conteúdo para vocês aqui, vocês estão me atrapalhando e tal, e eu não estou conseguindo, o colega de vocês quer entender ali, e eu sempre consegui, eu nunca tive, eu acho, problema por causa disso, mas às vezes eu vi que algum outro colega queria impor muito as coisas, aquela coisa assim, só eu que tenho a palavra e não dava oportunidade para o aluno, não tinha essa relação de empatia mesmo. esse modelo tradicional de educação, os jovens não aceitam mais, não aceitam mais, eles têm o mundo na mão deles, a internet é o mundo aberto para eles, então, esse formato de educação, assim, do eu mando, tu obedece, aqui sou eu que mando, e muitos deles, muitos deles, muitos deles não respeitam os pais, né, aí como é que tu vai querer que ele, que ele te respeite, se nem o pai dele, a mãe dele, muitas vezes ele não respeita, né, então, não vai ser assim que tu vai conseguir alguma coisa, mas é lógico, né, professor, eu tô assim, há casos e casos, né, e a gente não pode nem tanto a céu, nem tanto a terra, é muito bom ser próximo do aluno, é muito bom ser aquela figura de confiança, através dessa figura de confiança que o professor passa para esse aluno, muitas vezes a gente descobre situações sérias, de violência doméstica, de situação, porque ele sentiu confiança, a gente contar, às vezes até um abuso que tá sofrendo, uma criança, um adulto, por ele se sentir amparado e acolhido por esse profissional, às vezes a gente acaba tendo conhecimento de situações de violência que ninguém sabe, isso é bem importante, mas às vezes, é claro, a gente precisa também dar uma pesada na mão, né, de dizer, não, agora deu, agora passou, porque eles esperam por esse limite, né, professor, a gente sabe, como tu mesmo falaste, se ele não tem o limite em casa, ele vai sair a luta desse limite em qualquer lugar da rua, nem que seja com o traficante lá, ele vai ser o aviãozinho do traficante, o traficante da hora pra ele trabalhar, a hora pra ele entregar o dinheiro, compromisso, então, assim, o limite ele busca em qualquer lugar, mas ele tem que encontrar o limite, de alguma forma, né. Sim. Então tá, Ria, né. Isso, muito bom ouvir a Luciane aí explanando o conhecimento, isso é muito bom, né, eu também sou aluno, né, eu sou formado ali no André Leão Compuente, estudei todo o ensino médio na escola, né, eu acho que é importante esse convívio do professor, né, eu gosto tanto da minha escola dos meus professores que até hoje eu não saio da escola, né, Felipe? Então, acho que esse convívio te faz se sentir mais confortável possível dentro das escolas, né, mas o nosso tema, o nosso tema de hoje, medida de segurança nas escolas, a gente tem uma pauta aqui que é a segurança externa, a segurança externa porque eu fui aluno do noturno também, né, e o que a gente mais sofre, seja em escola central ou escolas da periferia da nossa cidade, aqui de Canoas, sofrem com as sérias consequências dos assaltos, né, com o pessoal do noturno. Nós sabemos que a guarda municipal aqui do município é uma guarda municipal presente, né, a qual faz o patrulhamento na entrada e na saída dos estudantes, né, o diretor Felipe também é uma pessoa muito responsável em relação a isso, com a questão dos monitoramentos das câmeras de segurança e também da presença efetiva da guarda municipal ou da polícia militar ou até mesmo da polícia civil, né, mas aqui a gente precisa explanar que os maiores casos acontecem na parte da noite, mas a gente não descarta que acontecem durante a tarde ou durante a manhã. A gente sabe que tem um fluxo muito grande de alunos que entram e saem nos horários de pico, digamos assim, na hora do meio-dia e na hora do início da aula da manhã, né, mas a gente queria saber como que a gente pode prevenir, né, e qual o apoio tanto da polícia civil quanto das forças de segurança do nosso município que pode nos ajudar a prevenir essas questões e também como que a comunidade pode, a comunidade escolar, ela pode se proteger em relação a isso. A gente sabe que a gente ainda não está e não anda seguro, então a gente precisa das forças de segurança para atuar. Claro, muito importante a tua pergunta, Ria, parabéns, bem pertinente, porque na semana passada a gente teve uma reunião, eu acho que o diretor Felipe ficou sabendo dessa reunião do 15º BPM de Canoas, eles chamaram todos os diretores de escola, eu fui representando a coordenadora, aonde eles demoraram um pouco por conta da pandemia de se organizar nessa questão do cuidado com o entorno das escolas, e daí eles resolveram trazer vários projetos que já existiam em anos passados, antes da pandemia e eles revitalizaram, redimensionaram, buscaram mais parcerias e foram apresentar para a comunidade escolar os novos formatos de prevenção à violência que as forças de segurança pública podem apresentar. Foi sensacional, porque esteve a guarda municipal lá, a polícia rodoviária, a polícia militar, a polícia civil, os bombeiros e todos eles com um projeto super bacana para levar para as escolas, inclusive a patrulha escolar que está de volta, que ficou um tempo fora e agora com grupos de WhatsApp sensacional, assim, de pronto, né? Olha, vi uma situação de violência já no grupo de WhatsApp para atendimento imediato, não precisar de 190, que a gente sabe que 190 ele atende amplamente todo tipo de crime, Está acontecendo uma violência doméstica, um acidente de carro, tudo é um 190 e esse grupo de WhatsApp ele encurta caminho porque tu já vai ter o contato da patrulha escolar, o contato do comando do 15º BPM para que sejam acionadas as forças de segurança o mais rápido possível e se não tiver a brigada militar próxima, eles vão acionar as outras forças de segurança para que a escola não fique desassistida e eles têm projetos também de trabalho contínuo nas escolas como o ProERD que é sensacional, só que o ProERD ele está agora que ele começou com um programa bem recente para o ensino médio, eles trabalhavam com o 5º ano e o 7º ano do fundamental, que um estudo que foi feito são as idades onde tu precisa falar sobre essas questões, mas eles já têm um programa voltado também para o ensino médio, assim como a Polícia Civil tem um papo de responsa e o Mediar, a Guarda Municipal também tem um projeto bem bacana que fala sobre o cuidado do patrimônio, o zelo com o patrimônio, que é um patrimônio público, é de todos, que eles têm que cuidar na pichação, depredação, então tem vários projetos que de uma certa forma se essa fala ou esse trabalho não tiver um impacto muito significativo na cabeça dos jovens, o fato da presença das forças de segurança ali desenvolvendo um projeto, já dá um recado para aquela comunidade do entorno de que nós temos segurança aqui, a polícia está por aqui, o pessoal está andando por aqui, então isso também é bem importante, é uma forma de prevenção significativa, ou seja, a gente ocupa espaços onde o crime está, então se a gente ocupa o espaço onde o crime está atuando, o crime não consegue atuar, é muito eficiente isso, e os pais também acabam se envolvendo, eu já fui participar em outras escolas de reunião com os pais à noite, de grandes comunidades escolares aqui de Canoas, onde os pais estão com muita vontade de participar desse processo, a Brigada Militar vai fornecer uns coletes para eles, para eles ajudarem na travessia de rua, por causa do trânsito, mas na verdade isso é um recado, na verdade, subliminar até de que assim, o que é essa gente aí de colete na frente da escola, não dá para ficar ali, então tu começa a afastar o pessoal que está com o interesse de praticar o ilícito ali, tu está ocupando aquele espaço com pessoas de bem, com pessoas que estão preocupadas com o processo pedagógico, com o trabalho da escola, e tu vai afastando a criminalidade através de, são formas de prevenção bem eficientes, bem eficazes, e outra coisa que a gente faz também, já falando em prevenção, que é o nosso assunto principal hoje, é assim, bem legal, essa colocação, que também a gente tem que se preocupar com a parte externa da escola, que vai além da capacidade da comunidade ali, que são situações às vezes até de uma comunidade mais vulnerável, que já tem uma tendência à criminalidade mais forte, aonde a gente precisa sempre mapear, acompanhar essas situações, olha, eu soube que um aluno foi assaltado ontem, e repassar isso para a coordenadoria de educação, para que a gente já faça ponte com as forças de segurança para falar, olha, está acontecendo assalto ali, arrastão, acidente de carro, a gente precisa ter esse conhecimento para começar a agir no combate, e depois do combate, sim, buscar a prevenção para que não aconteça mais, e uma das falas que eu tenho, que eu acho importante deixar gravado aqui, já que outras escolas vão ver, diretor, depois em outras situações, é falar essa questão que é muito importante da imputação, da imputabilidade, que os jovens têm uma tendência achar que são inimputáveis, que por eles serem jovens, os crimes não os alcançam, as penas não os alcançam, e eles estão com o pensamento muito errado, o que é importante deixar bem claro, a partir dos 12 anos, qualquer adolescente responde por crime, ele vota com 16, ele tira a habilitação dele com 18, mas ele responde pelos seus crimes com 12, antes dos 12 são os pais, a partir dos 12 são eles, ah, mas não dá nada, é uma cesta básica, um serviço comunitário, bom, para ele pode ser pouco isso, mas eles não pensam e não têm noção da consequência no futuro, por quê? Porque para a justiça, depois de cumprida a pena, seja qual for ela, ou leve, ou mais pesada, você tem, você tem essa abonação, você não tem mais esses registros, eles são retirados, mas o empregador, hoje em dia, e o concurso público, eles já não querem mais aquela folha de antecedentes criminais da justiça, eles querem o boletim de antecedentes criminais da polícia, porque eles sabem que na polícia não se apaga, a polícia sempre vai ter o teu registro daquela tua infração criminal quando tu era adolescente, tu já é adulto, tu quer fazer um concurso público, aí daqui a pouco, na hora de fazer aquela avaliação da vida pregressa, muito concurso faz, a vida pregressa do candidato, e vai encontrar um registro de crime lá na adolescência, ele quebrou a escola, ele estava com maconha, ele agrediu um aluno, então seja qual for o crime que teve uma imputação criminal ali, mesmo que ele tenha pago por isso, vai constar o registro para a polícia, para o empregador, e na hora de fazer o concurso público, ele tem como tirar? Tem, tem como tirar, ou ele vai contratar um advogado, ou ele vai na defensoria pública, ele vai fazer um requerimento para que seu nome seja pagado, para que, então assim, ele vai ter tanta incomodação no futuro, por causa de uma bobagem, que na hora foi bobagem, que ele achou que não ia dar nada, e deu uma consequência muito grande no futuro, que eu acho muito importante deixar bem claro isso para os jovens, inclusive uma luta minha, que eu nunca vou desistir, é que agora que o ensino médio está mudando, que existem os itinerários, que tem outras formas de educar os jovens mais modernas, eu gostaria muito que fosse incluído nesses itinerários, principalmente no projeto de vida, a questão legal, o que eu posso e o que eu não posso, porque o ECA dá uma sensação no jovem de que eu tenho meus direitos ali no ECA, mas tu tem muitos deveres ali, que tu precisa observar, e eles acabam saindo dessa responsabilidade por se acharem inimputáveis, é bem importante isso, então eu gostaria muito que eles tivessem mais conhecimento da Constituição, as leis, por quê? Porque na escola é o primeiro contato que o jovem tem com um sistema legal, de uma certa forma, porque a escola tem seu regimento, suas normas, os seus regulamentos, e se ele não consegue se adequar ali, ele vai estar sempre em conflito com a lei lá fora na sociedade, ele precisa entender que essas regras devem ser seguidas na escola, porque ele vai seguir leis na sociedade, na escola pode não ter grandes punições, talvez algumas sanções que já estão previstas no regulamento da escola, mas nada se compara às sanções que ele vai ter no momento que ele passar a cometer um ato infracional lá fora. Essas punições, Luciano, desculpe te interromper, mas é só para aproveitar que estou falando, que na minha época, quando eu estudava no ensino médio, eu acho que isso foi se afrouxando demais, tinha a suspensão e tinha a expulsão, eu acho que antes tinha a advertência, advertência, suspensão e depois a expulsão, então o sujeito sabia que ele ia ter um problema grande se ele aprontasse, e essas coisas foram se perdendo, hoje em dia não pode mais, e eu acho que aí peca é na lei, não é as escolas, não é a secretaria da educação, tem que cumprir o que diz na lei, e eu acho que aí é que a coisa que a lei ficou muito frouxa, não pode suspender o aluno, o aluno não pode ficar tantos dias fora da escola, não pode expulsar, na minha época era normal, o cara aprontou, era expulso, tinha que procurar outra escola, hoje não acontece mais isso, então acho que muita coisa teria que ser revisto também nas leis, mas só para não perder o assunto anterior, Felipe, me desculpa para voltar um pouquinho ali, só para exemplificar, eu lecionei numa escola na Zona Norte de Porto Alegre durante 21 anos, a José Feijó ali, pouco antes da Alvorada ali, não sei se você conhece a ele, Luciane. No Alcides Cunha, lá em cima na Protase também, bem lá em cima, perto de uma comunidade caderneta. Isso, e aí assim, o que acontece? Tem a Baltazar e a escola fica mais acima, então não tem um ônibus que passe lá, até tem alguns ônibus em certos horários que largam estudante, mas a maioria não, e até o Ria comentou ali da questão de ele ser aluno do noturno, claro que tudo que é escola noturno é o que mais acontece, mas assim, lá era um exemplo de que os alunos tinham que fazer aquela travessia da parada lá da Baltazar até lá em cima e os marginals lá sabiam que tinha aquele trânsito de aluno ali todo dia. Eles faziam arrastão ali, isso não era assim lá de vez em quando, não, era frequente, de limpar, roubar o celular dos alunos, tudo, teve aluno até que voltou de cueca uma vez para a escola, tiraram toda a roupa dele, e aí o que acontece, muitas vezes a gente fazia protestos lá e chamava a brigada e tal, inclusive pelo WhatsApp, que nem sugeriu, que eu achei ótima a ideia de vocês reforçarem isso, a brigada ficava aquela semana toda, o dia inteiro lá com o carro estacionado, parado ali, bom, aquela semana era um paraíso, eles iam embora uma semana depois voltava tudo de novo, a gente sabe que não tem brigadiando para ficar um, é, não tem brigadiando para ficar um em cada esquina, mas eu acho que tem que começar que nem essa maneira que vocês estão pensando aí, de se estudar maneiras de se minimizar isso, porque não é possível, as escolas perdem muitos alunos por causa disso, noturno então, noturno nem se fala, o noturno a gente, a gente tinha um curso técnico lá, a gente tinha um curso técnico que ficou reduzido a quase nada por causa dos assaltos, os alunos começaram a desistir tudo do curso, não era, eles gostavam do curso e tal e não queriam desistir, mas acabavam desistindo por causa dos assaltos, né, eu mesmo dizia para minha vice-diretora, olha, se meu carro estragar, eu não venho, né, porque eu tinha medo, como é que eu vou subir aquela roupa à noite lá, né, então assim, é um problema e ali é um exemplo só, né, e a gente sabe que a maioria, fora assim, os roubos nas escolas, né, de roubarem fio, agora pegaram a moda de roubar fio das escolas, né, aí fica a escola sem luz, né, não tem como dar aula, então assim, é bem, o problema da segurança externa é um problema bem grave mesmo na atualidade, e não é de agora, é um problema antigo, não é, não é problema desse governo, do anterior, não, não, é um problema, desde que eu era adolescente, já era assim, né. Justamente por isso que a gente está buscando outras formas para responder a pergunta do Rian ali, em termos de segurança, a polícia é um cobertor curto, né, então se ele, se tem uma equipe que está atendendo uma situação ali de violência doméstica, já não vai ter o policial para dar aquele suporte na frente da escola, então o que a gente tem que fazer em várias parcerias, aí em Canoas, foi conversado com o secretário de segurança municipal para que a gente seja, eles vão fazer um mapeamento, eles têm um sistema lá chamado ROVE, eles vão pedir a permissão para as escolas para acompanhar o entorno das escolas, as violências que estão acontecendo, fazer um cruzamento com as ocorrências da brigada, com os inquéritos da polícia para ver o que está sendo feito, o que está sendo feito, é, e daí começar assim, melhorar a iluminação, mudar sentido de rua, né, fazer parceria com os comércios locais para botar câmaras de vigilância nos comércios, e também as famílias que tiverem disponibilidade fazer essa ocupação de espaço nesses lugares onde a criminalidade está querendo chegar, porque ali é um terreno fértil para eles, para vender droga, para roubar celular, né, então começar a ocupar, então são saídas que a gente busca para contornar o problema que o poder público tem de estar ali nos defendendo, de ocupar esse espaço por nós, então a gente vai buscando saídas, vai vendo exemplos às vezes de outras cidades, outros países do que já foi feito para tentar minimizar essas situações, principalmente nessas comunidades mais carentes onde a violência é muito forte, olha, eu vou dizer que já chegou casos, eu sei que jamais a gente pediria isso para um diretor, para um professor, mas teve casos da comunidade escolar que tem que fazer acordo com os traficantes, com os patrões da boca para poder ter paz e às vezes eu vi escolas em Porto Alegre que o traficante mandava os soldados deles com os fuzil lá para garantir a segurança da escola para que os alunos pudessem entrar e sair sem assalto e se assaltarem alguém mandava matar. Isso é um fato, Luciane, eu tinha uma amiga minha que era diretora lá em Gravataí e ela disse para mim que a diretora anterior tinha muito problema por querer brigar com o traficante, comprar briga e ela não, o que ela fez? Ela tentou negociar para ter uma boa relação com ele para poder ter uma tranquilidade na escola, isso é uma coisa corriqueira. É que assim, ou eles já estudaram nessa escola ou eles têm filhos que estudam nessa escola ou tiveram filhos que estudam na escola então a escola não é interesse para eles, muito pelo contrário, eles não gostam mesmo desses ladrões chinelo que ficam pegando celular e tênis da gurizada e eles odeiam também esse tipo de bandido chinelo que faz arrastão mas é um problema que vai migrando eles fazem um monte de ação ali perto daquela escola daqui a pouco eles pulam lá para outra comunidade para outro lugar é difícil a gente pegar esse tipo de criminoso a gente precisa sim melhorar a eliminação às vezes trocar sentido de rua conversar fazer um estudo para ver de que forma que vai modificar o trânsito ali para ver se ajuda às vezes se é um lugar que não tem muito trânsito são pessoas caminhando trazer um ponto de ônibus ou uma linha de ônibus para mais próximo desses jovens para que eles não tenham que caminhar tanto então tem soluções que não precisa do policiamento só que a gente pode minimizar que a gente pode dar uma controlada de uma certa forma mas a violência a gente sabe que por conta também de tanto desemprego tanta pobreza a criminalidade aumentou e aumentou muito hoje eu vi um caso na televisão de um rapaz que matou uma comerciante lá na Serra em Canela ele nunca tinha cometido nenhum crime não tinha ficha criminal nenhuma e ele foi com duas armas assaltar o mercado e matou a mulher mesmo depois de ela entregar o dinheiro do caixa então assim uma situação de desespero uma situação de descontrole a gente não sabe o que está acontecendo com todas essas pessoas e a gente está no meio de toda essa violência tentando proteger os nossos alunos nossa comunidade escolar tentando trazer a paz para dentro do ambiente sendo que fora essa paz está bem complicada então a gente está tentando fazer uma bolha de uma certa forma lá aqui dentro nós vamos tentar a paz vamos tentar boa convivência mas a gente sabe que eles vão sair dali vão ter os conflitos em casa os conflitos na comunidade e é tudo isso que é muito difícil a gente tem que fazer muitas parcerias com os empresários buscar sei lá um estágio um emprego qualificação profissional para esses jovens então são tantas coisas que a gente precisa fazer para diminuir a violência que às vezes a gente não sabe nem para onde começar e os professores a equipe diretiva da escola os alunos estão ali nessa luta nadando nadando contra a correnteza mas a gente há de conseguir a gente tem que conseguir antes de eu passar a próxima pergunta para o Felipe quero fazer acho que as últimas considerações dessa pergunta que eu fiz para a Luciane era justamente sobre a questão das forças de segurança aqui do município que são atuantes né sim o delegado Emerson que é o secretário municipal de segurança ele é muito ágil né sempre se colocou à disposição da comunidade para que possa ser feita políticas efetivas de segurança né sim é um delegado que é hoje secretário do município que sempre atende as demandas e essa questão que tu aborda Luciane eu digo isso como aluno também a questão de iluminação pública às vezes ela não compete à escola estadual né ela compete ao município né as questões da presença da guarda municipal assim como a pintura das faixas de segurança as iluminação são nos pontos de ônibus ela compete ao município né e o delegado Emerson é muito competente sempre está disposto a ajudar e eu acho que isso é importante a parte que tu disse ali da presença efetiva dos pais na escola como força de segurança também substituindo a força de segurança eu acho que é importante isso né eu acho que na reunião que eu estava e tu também estava presente o diretor Felipe também foi uma das pautas né a questão da segurança pública nas escolas né a presença efetiva da guarda municipal da brigada militar e da polícia civil para fazer uma visita na escola para que um policial militar pare a viatura na frente da escola vá tomar um café com o diretor conhecer as dependências da escola isso é importante né isso deixa a comunidade segura eu digo isso porque assim a gente tem que eu estudei meu ensino fundamental numa escola do interior aonde a gente sempre a comunidade é muito próxima um dos outros né onde a gente tinha que valorizar a questão do espaço público tá ah mas tu não poderia arriscar na mesa por que que eu não posso arriscar na mesa não tem nada o que fazer na escola vou arriscar na mesa né só que tu não pode arriscar na mesa porque o coleguinha que vem no outro turno ele quer a mesa limpa porque tu também pegou a mesa limpa né então é questão do patrimônio né na escola do interior isso era muito e eu não ia perder a oportunidade de falar disso era questão das pichações na parede só que não era com spray era com caneta com canetões e aí o que que a escola fazia né a escola deixava bem claro tal dia a equipe de limpeza entrava na sala de aula e todos os alunos que estavam presente a escola a direção da escola não avisava todos eles ganhavam uma buchinha com detergente e todos limpavam a parede todos sem exceção então era uma questão de responsabilidade tu tem que tu quer o teu tu quer zelar digamos assim tu quer ah é não é o meu dever antes de tu fazer o dever tu tem que fazer a obrigação né essa parte ali e aí a partir daquele momento a escola a comunidade escolar começou a olhar com outros olhos né então uma coisa que acontece muito nas escolas estaduais estudei minha vida todo o meu ensino fundamental e médio a vida toda não que eu tenho 20 anos né na escola pública é a questão do amor à escola né ah eu vou quebrar esse vidro aqui porque o estado vai pagar não quem deve pagar o teu pai é tua mãe porque o estado entregou a escola com vidro então tu quebrou o vidro tu paga o vidro né acho que algumas questões tem que ser tratada dessa forma e eu entendo muito bem quando um delegado uma pessoa um integrante da polícia civil uma força integrada de segurança que faz a nossa segurança zela por isso né que é questão de responsabilidade né tu não pode só cobrar o dever do estado estar presente tu precisa se fazer presente também né eu acho que é essa questão quando tem audiências públicas por exemplo é o pai e a mãe né então isso que está acontecendo no município que as forças integradas de segurança querem fazer a segurança o zelo da nossa comunidade escolar os pais tem que se fazer presente também né o pai não tem que só ir para pegar o boletinho o pai tem que ir para dizer assim ah o meu filho está em segurança na escola está tudo certo né porque eu lembro que eu estava no ensino fundamental ainda aconteceu aquele caso lá em não lembro a cidade onde o cara entrou e matou as crianças na sala de aula né não lembro não me recordo a cidade não lembro não vou fazer o esforço de lembrar agora mas foi aí que os pais se tocaram será que o meu filho está em segurança eu acho que a segurança vai além disso né a gente precisa se prevenir para evitar o estrago né então tipo assim cobrar do estado a força presente de segurança mas também cobrar do município a força presente de segurança acho que isso é importante né mas acho que já posso não sei se tu tem mais alguma fala aí pra mim já passar pro próximo tópico esse exemplo que tu deu da pichação na parede a gente retoma lá porque falou o professor antes que tinha as punições que eram advertência suspensão expulsão e agora não tem mais as leis ficaram brandas e a questão do limpar a escola também antigamente quando eu estudava cada um tinha o seu dia de varrer a escola hoje é o teu dia hoje é o teu dia você tem que varrer a tua sala e entregar limpa não é a pessoa da limpeza uma empresa terceirizada não quem limpa a sala são os alunos pra próximo turno hoje em dia não pode mais nada disso é considerar trabalho infantil ou sei lá o que mas eu sei que vieram tantos não pra gente que a gente não sabe como fazer o sim agora mas é isso só já entrando nesse tópico de conflitos internos ali o que o Ria tava colocando já faz parte disso de pichação nas escolas e tudo o que o Viegas colocou também sobre a advertência verbal suspensão e mesmo a transferência compulsória que não existe mais expulsão porque alunos menores de idade tem que estar estudando né mas pode sim ser feita uma transferência compulsória se o conselho escolar decidir por isso né então na verdade existe ainda esse espaço a gente adota aqui inclusive né a semana passada eu suspendi dois alunos aqui né então mas é uma questão de não pode também sair suspendendo tem que se esgotar todos os argumentos e todas as situações e ter isso documentado né de que o aluno não está indo pra estudar ele não tá fazendo o que é pedido então não há o porquê ele permanecer naquela sala de aula né então tem que se ter o cuidado de documentar tudo e a escola tem uma autonomia pra isso né não pode simplesmente ah tá expulso e pronto né tem que se documentar tudo pra poder fazer isso o que a lei prevê é que o aluno com menos de 18 anos esteja matriculado numa instituição de ensino pública ponto não precisa ser a tua eu já conversei já garanti a matrícula dele noutra escola e ele tá convidado a passar a vida dele lá e o que que a gente vai alegar pro promotor ele não está feliz nesse ambiente ele não tá rendendo nesse ambiente ele não tá produzindo nesse ambiente ou seja ele pode estar cometendo um monte de infração mas ele tá infeliz pra ele não tá sendo nada bom também ele precisa de um ambiente novo então não existe argumento mais forte do que esse porque se ele não se encaixou não é só porque ele é um problema pra escola é um problema pra ele mesmo ele não tá se adaptando ali ele tá precisando de um ambiente diferente então por isso que eu acho que não deve ser uma coisa tão radical assim não pode né a gente pode como o diretor falou da forma correta né tudo documentado enfim inclusive desde que eu assumi o pedagógio da escola em 2016 eu passei a ser supervisor do noturno né então eu tive casos de alunos que eu entrei no acordo olha cara já é a quinta sexta vez que eu tô conversando contigo eu já te suspendi então a gente vai fazer o seguinte tu vai ver como é que é em outra escola tu vai te matricular em outra escola e tu vai terminar o ano letivo lá se tu quiser voltar no ano que vem a primeira condição é que tu aprove na outra escola e daí tu vai ver como é que é lá e se tu sentir saudade daqui tu volta né então inclusive isso aconteceu em alguns casos assim né eu tive alunos que saíram em 2016 2017 e depois voltaram em 2019 eu aprovei eu cumpri todo eu posso voltar e aí eles voltaram em outros então há como fazer esse convencimento né a gente lembra de três situações onde isso aconteceu assim né então tem tem como fazer mas dentro dessa parte de conflitos internos assim acontece uma coisa e já é uma cobrança né inclusive a gente teve uma publicação do podcast no ano passado na Zero Hora e até depois eu tive uma fala rápida pelo WhatsApp com a secretária de educação sobre isso que é pra gente falar sobre a comunicação das escolas né porque hoje os conflitos internos a gente tem os conflitos normais de escola e que se potencializaram porque os alunos não estão mais acostumados a seguir regras né mas a gente tem uma potencialização ainda maior por causa de não haver um treinamento da comunicação especificamente sobre grupos de WhatsApp né hoje a gente teve que transferir a comunicação da escola antes é que acontecia pelos grupos de Facebook porque a gente podia mediar se o aluno postasse uma calúnia ou difamação num grupo de Facebook contra um colega ou professor a gente podia pagar no WhatsApp já não tem mais como fazer isso né e se eu coloco um professor maior de 18 anos num grupo de WhatsApp com os alunos lá e os alunos postam qualquer calúnia difamação o professor passa a ser responsável também por aquilo que aconteceu né então hoje falta um protocolo para as escolas de como se comunicar com os alunos é inevitável utilizar grupos de WhatsApp hoje né então eu estou tendo um cuidado agora de treinar as orientadoras da escola para a gente poder ter um grupo aberto onde elas participem ali com o número da escola mesmo está aí acontecendo elas bloqueiam o grupo e aí vão conversar com os alunos sobre aquilo que aconteceu né mas isso dá bastante trabalho né e isso que eu tenho investido nisso então eu imagino nas outras escolas que já não tem esse procedimento não há um treino para isso né porque a maioria dos conflitos graves que a gente teve na escola já esse um mês e pouco de aula advém de grupos de WhatsApp né porque os alunos se conhecem aqui geram conflito dentro da escola aí eles vão para o grupo de WhatsApp e depois aquilo retorna para dentro da escola né e daí eu queria saber sobre a experiência da Luciane se isso tem acontecido em outras escolas também porque para a gente é o que mais tem acontecido nesse momento assim né totalmente é exatamente isso eu acho que falta um pouco também dessa noção de eles entenderem sobre o direito da imagem né por exemplo assim ó eles gostam de fazer meme com o colega né pegar uma foto do colega e fazer um meme fazer uma brincadeira com o professor às vezes o professor de costas escrevendo no quadro eles fazem um meme com o professor e eles saem a divulgar isso como uma piada uma brincadeira só que isso é crime né tem mais de uma legislação inclusive tem o marco da internet agora que foi de 2014 que prevê os crimes né que tem as punições já bem específicas o artigo 5º também da constituição tem o direito da imagem e no direito civil né o artigo 20 do código civil também fala sobre o direito da imagem então não precisa ser o rosto da pessoa identificada se a pessoa se identificar por um jeito de falar um jeito de se movimentar um tipo de roupa que ela usa um tipo de fala que ela usa um áudio eu sei que aquela voz é minha tudo pode se encaixar se enquadrar no direito da imagem a pessoa vai responsabilizar quem fez isso todo mundo que compartilhou vai entrar nessa responsabilização e o crime né que tem uma repercussão criminal que tem uma consequência criminal tem uma consequência civil e muito provavelmente vai ter uma consequência indenizatória que a pessoa vai ter que reparar aquele dano financeiramente muitas pessoas não tem condições e isso pode gerar muito problema a gente tem visto muito isso a gente fala para os alunos muito cuidado com isso e a questão do professor quando o professor precisa fazer um grupo com a turma para passar conteúdo para ele fazer um grupo fechado onde só ele possa publicar se o aluno tem dúvida ele vai falar no privado com o professor vai mandar uma mensagem para ele olha fiquei com dúvida sobre a questão número 5 mas para que ninguém possa entrar ali e desvirtuar o grupo se o grupo é de estudo só o professor publica tem Luciane mas falando pela assim lá da TI da Seduc o que a gente aconselha é que utilize o Classroom como meio de comunicação eu sei que não é que não é um meio de comunicação síncrono porque é como um fórum se vai comentar alguma coisa lá talvez não vai ter a resposta na hora mas isso até propicia para o professor porque nem sempre o professor ele está disponível para responder naquele momento principalmente se for fora do horário dele de aula então assim a gente até está pensando em fazer um trabalho de conscientização para o pessoal usar mais o Classroom porque com a volta da pandemia com a volta das aulas presenciais o pessoal está abandonando o Classroom e a gente faz todo um trabalho de criar e-mail educar e tal e a gente está notando isso que está reduzindo os acessos as salas de aulas virtuais eles estão usando a forma mais facilitada que seria e o que acontece o Classroom feito pela SEDUC criado pela SEDUC ele é auditável a gente pode fazer uma auditoria nesses casos de agressão verbal e tal durante a pandemia de alunos que entravam na aula dos outros que conseguiam o link e entravam na aula dos outros para agredir às vezes tem que postar um vídeo inadequado e isso tudo é rastreável mesmo como tu falou e isso nem acontece pelo MIT por exemplo nem acontece porque o aluno tem que entrar com o e-mail educar se ele não entrar com o e-mail educar e ele não for daquela turma ele não vai entrar ele não vai conseguir entrar a não ser que o professor aceite o professor é orientado a não aceitar pessoas que sejam de fora então a gente inclusive lá dentro da Seduca agora a gente está migrando e as cresce também para o Office 365 comunicação através do Teams justamente por causa disso porque a gente vai usar agora um meio de comunicação que vai ser auditável o WhatsApp não é até é mas aí tu tem que tu tem que entrar em contato com o WhatsApp com a autorização judicial é então aí gera um monte de coisa então assim o que se aconselha é isso a escolas que não vão ter é seguir usando o arroba educar e o class para meio de comunicação com o aluno né e na nós o caso os gestores né usar agora o Teams né porque aí tu tem como ter esse controle né e o WhatsApp infelizmente não tem esse controle né então e respondendo até a pergunta do diretor assim ó tá acontecendo muito nas escolas e inevitavelmente a maioria das situações são criminalizadas mesmo porque tem ameaça ali tem calúnia tem difamação tem divulgação inapropriada de imagens sem autorização e tem alunos eu vi casos de alunos formando gangues instigando outros a praticar violência formando grupos de violência instigando a violência e é claro e é claro que graças a Deus sempre tem um dedo duro no meio do grupo que vai eu acho que isso aqui não isso aqui pra mim não dá eu acho que eu vou sair fora e daí acaba entregando porque sabe que vai sobrar pra ele daí graças a Deus ele entrega a gente toma conhecimento dos absurdos que estavam ali naqueles grupos pra tomar a providência então a gente tem visto coisas apavorantes e é preciso falar o tempo inteiro com o aluno assim como tu disseste professor né a polícia tem como alcançar todo mundo tá tem como buscar eles é claro que é demorado sim é um processo longo ele pode trocar de telefone trocar de celular mas a gente vai conseguir porque a gente vai buscar autorização judicial a polícia vai periciar os antigos aparelhos a polícia vai buscar na nuvem porque o whatsapp agora é obrigatório tem nuvem né então a gente vai acabar chegando né na pessoa que praticou aquele crime e é um transtorno é um desperdício de dinheiro público né mas vai ser feito só que os alunos tem que ter consciência que não é o não dá nada que não é uma terra de ninguém que não é um mundo onde eles vivem sem ninguém saber de nada tudo é é é passível de punição e eles precisam ter consciência disso né não é o fato de ele não estar em frente a frente se falando alguma coisa que deixa de ser crime né enquanto que eles estão na pensando supostamente que estão falando nas costas a pessoa vai ter acesso aquilo vai buscar sua reparação e talvez vai buscar uma vingança que é pior ainda que pode gerar um problema muito maior então diretor acontece muito é um problema muito sério foi bem importante tu levantar essa questão e pra todas as escolas que assistirem isso que prestem muita atenção nesses grupos que estão se formando porque ali eles estão induzindo as pessoas a praticar crimes bem sérios até sabe que eu entendo isso que aqui inclusive a gente utiliza bastante o Classroom a gente tem incentivado e em alguns casos até efetivamente assim incisivamente que os professores utilizam o Classroom a gente coloca pra comunidade que o meio de comunicação professor e aluno oficial é o Classroom a escola se comunica por grupos fechados que é o que a Luciane colocou onde a gente só aposta e os alunos tem que nos chamar no privado e isso até funciona bem mas eu estou sentindo a necessidade inclusive me preparando pra isso pra gente ter grupos abertos porém moderados então a gente vai ter o grupo onde o aluno pode se expressar mas onde acontecer algum conflito a gente fecha e aí vai conversar com os alunos sobre o que aconteceu porque eu já cheguei à conclusão de que a gente está ignorando o problema então os alunos não vão utilizar o Classroom da mesma forma que eles utilizam o WhatsApp eles já estão lá dentro os pais já estão lá dentro os pais não estão no Classroom então a gente não pode mais ignorar o problema a gente tem que ter um protocolo sobre isso então é isso que eu estou estabelecendo agora eu estou criando um protocolo vou colocar os orientadores supervisores ali com números da escola não exatamente o pessoal deles porque a partir do momento que a gente deixa os alunos sozinhos nos grupos de WhatsApp é isso que está acontecendo então eu estou começando a sentir essa necessidade de designar os profissionais principalmente de orientação para estarem ali monitorando daí onde acontece um conflito a gente fecha vai conversar com alunos e pais porque eu acho que isso que vai evitar alguns problemas no futuro então a gente está se preparando para esse ano para os próximos anos a gente estar mais tranquilo em relação a isso então eu acho que é um momento para se pensar protocolos para se multiplicar pela rede porque eu acho que é inevitável a gente não tem como ir contra a tecnologia a gente vai estar remando contra a malé a gente tem que se adaptar e saber utilizar ela com inteligência assim né exatamente é isso aí muito bem falamos eu estou vou pular a questão desse palmo porque a gente já abordou mas eu acho que é importante a gente abordar um pouquinho a questão de uso de entorpecentes e o Rian ficou responsável por questionar isso então um tema acho que muito importante né eu como aluno da atualidade digamos assim né formada em 2019 eu acho que acompanhei presenciei alguns casos assim e e existe dois termos na escola né aquele aluno que ele é politicamente correto né aquele aluno que é certo tem aquele aquele aluno que nem a Luciane falou não dá em nada né nunca dá em nada né o que é importante a gente estabelecer isso porque afeta diretamente nossa segurança né eu acompanhei um caso inclusive próximo da família né da questão dos entorpecentes na escola né que é justamente a questão da utilização de drogas né seja antes da aula seja durante a aula ou seja após a aula nós temos três períodos aí né acontece muito né e eu acho que com o policial civil acho que pode trazer essa orientação né de como que a escola deve se se prevenir em relação a isso como que a escola deve abordar por quê nós sabemos que o estado faz a política dele do PROERD né eu tive participei do curso do PROERD também então a gente sabe que é a política anti-drogas dentro da escola né a gente não pode usar droga né não pode fazer esse procedimento dentro da escola certo fora da escola questão de pai questão de mãe questão de sociedade né mas infelizmente eu acompanho muitas escolas que chegam até mim e perguntam né inclusive o diretor Felipe uma das pessoas que a gente conversou sobre isso de que tem as questões até de facção que atua dentro da escola né usando o próprio aluno pra ser o aviãozinho digamos assim né na linguagem da Luciane na linguagem policial de ser o aviãozinho dentro da escola por quê porque a escola é um núcleo é um núcleo muito plural né que tu consegue enfim tudo que tu fazer na escola ali a comunidade internamente vai saber né às vezes nem os professores não sabem né que nem briga quando tem uma rixa dentro da sala de aula toda a escola já fica sabendo e o diretor da escola e os professores são os últimos a saber quando acontece o ato né então é uma coisa que me preocupa bastante como ex-aluno como aluno e também preocupa a comunidade escolar né voltando ao caso que eu acompanhei de próximo da minha família foi de que o rapaz ele não frequentava a sala de aula a escola por questão de ameaça né os caras falaram ó tu vai vender tu vai vender droga pra nós na escola ele falou não não posso fazer isso porque é errado não se tu não fazer a gente vai dar um jeitinho e aí e aí ele ficou coagido disso né ele não falou pra direção de escola por medo não falou pros pais por medo e aí não ia pra escola ele saia de casa não ia pra escola acabou rodando perdeu um ano um ano letivo justamente por ser coagido a isso né por ficar com medo então eu acho que é uma coisa que preocupa tanto pais quanto alunos quanto professores comunidade em geral de como a polícia pode nos ajudar a fazer essa prevenção né eu sei que uma das tuas respostas acredito que seja aquela da presença efetiva da polícia dentro da escola né de ter a proximidade com a comunidade mas também de como que os professores devem tratar porque muitas das vezes aqui já aconteceu o Viegas inclusive citou isso da questão da agressão né eu acompanhei isso já em sala de aula né hoje tenho amizade com todos os meus professores né então a gente pode conversar sobre isso e uma coisa que me deixa muito chateado que não é só com os meus professores que eu tenho amizade com toda a rede da 27ª CREA praticamente né que acontece o que aí eu fui cobrado um aluno que ele não poderia estar fazendo isso e ele falou não dá em nada não te mete na minha vida né a tua obrigação é dar aula né aí o professor fica como ah eu tô tentando ajudar o cara e aí o fala pro diretor da escola que é responsável e o diretor da escola diz assim e agora o que que eu faço né não são todos os casos que acontecem assim mas nós precisamos saber de como a polícia as forças de segurança podem nos ajudar a prevenir o uso de drogas dentro da escola antes da escola e depois depois do horário de aula né eu acho que que a gente precisa tentar assimilar isso e tentar controlar porque é normal né eu te digo que é normal porque eu já visitei várias escolas no turno da noite e aí tem aquela aquela gurizadinha da esquina né aquela rodinha de conversa que não é conversa nas esquinas que acabam fazendo o uso da droga indo pra sala de aula tendo um comportamento totalmente diferente né do que do que a pessoa costuma ter e isso a Luciane sabe muito bem que acontece que é um efeito colateral então pode acontecer numa questão inclusive de acabar com uma agressão física né que é uma coisa que preocupa muito o professor na sala de aula então como é que a gente pode prevenir e combater isso na comunidade escolar bom primeira coisa que tem que deixar bem claro é que assim ó a droga não é liberada no nosso país tá nem a maconha nem a cocaína então é crime é crime a polícia tem que saber e a polícia tem que tomar providência tá fumando maconha na frente da escola chama a polícia e leva todo mundo pra delegacia vão responder pro uso ou por tráfico dependendo da situação dentro da escola a diretora sabe que tem alguém fumando maconha no beiro já ouvi seis ou sete casos esse ano já é assim ó chamar a polícia pode revistar a mochila sim se tem crime acontecendo na escola tem denúncia a brigada entra e revista a mochila porque assim ó sempre vai ter alguém que sabe sempre vai ter uma isso é bom deixar bem claro né Luciane porque muito se diz isso ah não é menor de idade não pode revistar a mochila é muito se fala isso inclusive próprios colegas professores falam não não mas não pode né não pode revistar mas é bom é bom deixar bem claro isso né é bom deixar bem claro porque tem é legal no momento que houve uma denúncia porque o que que tá acontecendo um crime dentro da escola se alguém tá com uma faca lá ameaçando alguém é um crime tá com uma arma é um crime tá com a droga é um crime então a polícia pode entrar e agir e foi o que aconteceu e a polícia pegou o pessoal com droga levou pra delegacia na frente da escola chamar a brigada também pra levar eles pra delegacia depois da escola a mesma coisa ah o aluno fumou fumou cheirou sei lá qual foi a droga que ele usou tomou o álcool e foi pra escola em estado de ânimo alterado provocando briga provocando conflito ou seja a a a o encaminhamento pro conflito é o mesmo o estado de ânimo dele não temos obrigação de saber porque não somos psicólogos médicos nem né não temos obrigação de saber porque que ele agiu daquela forma ele cometeu um crime ele agrediu ele agrediu ou verbalmente ou fisicamente e a gente pode tomar uma providência legal sim fazer uma ocorrência responsabilizar ele aos pais e isso virá uma judicialização né ou podemos tentar o entendimento olha se tu entrar na escola assim novamente aí vai de como cada diretor gira com seus lida com seus problemas não existe uma receita única porque o diretor conhece a sua comunidade a minha comunidade é pobre eu sei que a avó que cria não é a mãe nem o pai mas a avó é uma pessoa sensível eu vou conversar com ela ou seja o diretor da escola ele sempre conhece a sua comunidade ele sabe como resolver essas questões de comportamento de determinados alunos e outra coisa certa que a gente sabe é que o aluno no momento que ele começa o jovem quando ele começa a utilizar droga ele não termina o ano letivo ele não consegue ele acaba se distanciando da turma se distancia da capacidade cognitiva dele ele mesmo se sente excluído ele mesmo não consegue mais seguir adiante e geralmente o aluno que está sobre vício já que já está viciado que já está dependente ele abandona a escola então o que que nós temos que falar já que tu falou em prevenção trabalhar com os que ainda não experimentaram esses a gente não pode deixar experimentar e pra isso é fundamental esses programas como o Proerd o Papo de Responsa eles vão falar das consequências de se experimentar aonde tu pode chegar experimentando aquele que já experimentou e já está usando pouca chance temos entendeu ele precisa de um encaminhamento mais social ele precisa ser encaminhado por exemplo através de um parecer pedagógico para um para um para um para um para um tratamento né a gente não precisa se eximir dessa responsabilidade nem deve mas é diferente a gente precisa mesmo já que estamos falando em prevenção atuar em cima daquele que ainda não experimentou né esse é que a gente precisa segurar do nosso lado e droga é crime está na escola chama brigada pode revistar a mochila está na frente chama brigada leva para a polícia então a droga não é permitida é crime então precisa as forças de segurança precisam saber né de qualquer maneira que aquilo está acontecendo para que o estado tome uma providência então não tem não tem como mascarar isso e nem como mediar né não se media esse tipo de situação situação envolvendo crimes não tem mediação esse tipo de crime estupro homicídio é uso de drogas né em ambientes públicos isso não não existe como mediar essas situações o poder público precisa saber a denúncia precisa chegar nas forças de segurança para que se sejam tomadas as devidas providências e eu acho que é exatamente isso do que o professor Viegas trouxe aqui às vezes a questão de falta de informação né então por exemplo eu também compactuaria compactuava dessa ideia de que a menor de idade não se revista né não importa o que esteja acontecendo dentro da escola que não pode encostar no menor de idade né então assim a gente eu já estive do lado todos nós aqui já estivemos do lado de ser menor de idade sabemos disso né enfim tem aquela questão de estatuto do ECA e afins mas acho que além disso eu costumo dizer que alguns casos os bons sempre pagam pelos maus né então assim já aconteceu né eu já rodei o nosso Rio Grande visitando as escolas enfim representando os estudantes a nível estadual então já já presenciei muitos casos de que facções criminosas entravam dentro da escola pra entregar drogas pros menores de idade porque acredito que se está no destino fundamental é menor de idade né uma coisa óbvia entregavam droga pra eles eles distribuíam dentro da escola a direção da escola tapava os olhos né e eu não coloco aqui só a direção da escola como responsável porque legalmente são eles são a equipe diretiva que responde né mas no entodo nós temos um quadro de professores que estão em sala de aula de sala de aula diariamente que precisam tentar acompanhar desta forma né de ver olha só o aluno está acontecendo isso e isso nós precisamos tomar providência com ele chamar os pais né chamar as forças de segurança crendo isso a Luciane que é importante né não tapar o sol com a peneira porque a gente sabe esses alunos que estão provavelmente aprenderam em algum lugar isso né ninguém nasce sabendo né sejam bons e maus costumes ninguém nasce sabendo de saber assim ó vamos tentar mediar com a família nós as nossas escolas nós sabemos a realidade das nossas escolas que existe aquele aluno que é criado pela avó que é criado pela tia enfim que tem problemas na família né mas isso não é desculpa né eu acho que como professor como Estado nós temos o dever de orientar de orientar as posições dos alunos né me corrija se eu estiver errado mas eu nunca por exemplo recusei um um conselho de um professor meu eu acho que professor ele acaba sendo segundo pai a segunda mãe e tem muito professor que ouve os alunos e os pais não conseguem ouvir os alunos né os próprios filhos né então isso é uma consequência não sei se os meus colegas aí o diretor Felipe o Viegas querem fazer mais alguma conclusão a gente já pode partir para o encerramento para a despedida o papo está muito bom inclusive a gente vai ter que trazer a Luciane num outro momento para de repente fazer específicos sobre esses tópicos e a gente vai ficar devendo o Cipave a gente comentou um pouquinho mas para falar sobre o histórico do Cipave né mas então vou deixar aí o Viegas se despedir o Rian depois a Luciane eu encerro é bem que o Felipe acabou de falar né eu acho que esse tema aí tem dá para várias lives né não dá para a gente suprir numa live só né porque realmente é um tema né que afeta bastante as escolas não só hoje em dia como há muito tempo né a questão da segurança né é claro que hoje tem mais esse problema interno mas desde a minha época já havia problema de segurança externa inclusive o Ria falou ali da época de adolescência né eu já não me lembro muito bem porque já faz bastante tempo né mas na minha época o problema até nem era tanto drogas era mais era bebida né mas o cara já levava uns cascudos dentro do professor mesmo na escola né então não ele não arriscava muito né inclusive eu queria perguntar para o Felipe o Felipe você tem uma medalha de melhor diretor da 27ª CRE que está no pescoço ou não a chave ah tá é a chave ah tá eu pensei que era de melhor aqui é o Inter né respeito o Inter ah sim eu achei que ele ia deixar a parte do Inter para depois da live mano aham sim mas foi um prazer conversar com a com a Luciane aí a gente assim essa tua experiência né que tu tem aí tanto numa área quanto numa outra na outra né na área de educação e na área da da polícia né é muito legal né porque tu consegue enxergar os dois lados aí e consegue fazer essa ligação e eu acho muito importante que a Mara né a coordenadora teve essa a questão de te convidar para participar né desse projeto com ela porque eu tenho certeza que com essa tua experiência tu vai poder ajudar bastante né inclusive com projetos com projetos para prevenir né para prevenir essas essas agressões tanto fora quanto dentro da escola né então eu acho que é muito legal isso que tenha esse ideal que tu tivesse em todas as coordenadorias né porque inclusive as disciplinas os itinerários formativos que nem tu falou ali poderiam se dedicar uma parte justamente não só das leis né mas dessas conscientizações para os alunos né falar sobre a questão do do uso de drogas né essa questão de de respeitar não respeitar o professor por ser professor mas né por ser um ser humano por ser uma pessoa que tem experiência que está ali na frente né para passar conhecimento para trocar né conhecimento com os alunos então assim aprender a ter esse respeito né e conviver em sociedade né então acho que tudo isso aí seria importante se encaixar em alguma dessas disciplinas novas que estão estão surgindo né e pessoas como inevitavelmente no futuro isso vai ter que acontecer é e pessoas como você né eu tenho certeza que que pode contribuir bastante né para para essa formação dos dos jovens aí mas queria te agradecer mesmo pela pela presença e que nem o Felipe falou né nós temos que marcar outros momentos aí para tratar de assuntos de repente fatiar mais esses esse tema aí para poder né se aprofundar porque eu acho que é um tema que que interessa a todos nós né não só professores alunos também pais né a escola e a comunidade em geral contem comigo Ria então então quero agradecer novamente ao espaço né os meus colegas debatedores aí diretor Felipe professor Viegas né e também a nossa convidada especial de hoje que tem um vasto conhecimento na área civil e também na área pedagógica né a Luciane eu conheço ela há pouco tempo mas vi que é uma mulher incrível né eu digo que é tramontina né corte rápido né que realmente é necessário a gente falar de segurança pública assim no geral e ainda mais a prevenção da segurança da nossa comunidade dos nossos professores e da comunidade em geral né os alunos que frequentam as nossas escolas né agradecer ao espaço novamente né e em nome da 27ª coordenadoria coordenadora Mara Luciane também que são uma equipe aí que vem desempenhando um grande trabalho nas nossas escolas né na escola da nossa rede estadual e o diretor Felipe e segue o fio né até o próximo episódio Luciane então Luciane eu achei sensacionável essa conversa né acho muito importante e espero poder ajudar muito né poder contribuir com o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos trabalhando a prevenção vendo o que funciona o que não funciona né então às vezes a gente encurta caminho conversando com as pessoas que já aplicaram né algumas experiências exitosas e outras que a gente apostava e não dava tão certo então é bem importante a gente se utilizar de pessoas que viveram essas experiências podem contribuir eu faço isso de coração eu gosto muito né eu sou policial eu sou professora não gosto nem mais nem menos de nenhuma das minhas profissões eu amo as duas né se é possível ter dois amores na vida eu tenho né eu tenho mais porque eu tenho a minha filha eu tenho a minha família mas amo as minhas duas profissões faço com muito carinho eu logo logo vou estar me aposentando da polícia já consegui alcançar o tempo vou ficar um pouquinho mais na educação ainda mas eu faço isso de coração espero poder contribuir muito e espero poder participar de iniciativas tão maravilhosas como essa que vocês criaram moderna com uma linguagem bem descontraída bacana gostei muito de participar meus parabéns obrigado eu só queria agradecer então a Luciane por aceitar o convite a gente conversou sobre fazer duas semanas atrás e daí hoje a gente já já conseguiu fazer e porque é muito importante a gente vem enfrentando muitos problemas isso que eu sou uma escola só de ensino médio assim né então a gente está precisando sentar conversar sobre o que está acontecendo entre professores com pais e alunos mas como a proposta das quartas a gente não se estender muito a gente encerra por aqui com gostinho de quero mais para um outro dia então né então muito obrigado Luciane obrigado a todos que nos assistiram e ao Viegas e o Rian parceiros de sempre aqui e vida longa e tosse para todos até boa noite boa noite olá seja bem-vindo ao Descomplica Unip AD nós somos do Paulo São Gonçalo do Sapucaí e vamos te mostrar o passo a passo de como se inscrever no vestibular e começar a estudar hoje mesmo então vamos lá em seu navegador você vai digitar unip.br barra ead este é o site oficial da Unip onde você encontra todas as informações que precisa sobre cursos promoções para fazer sua inscrição você vai clicar aqui neste quadradinho azul em vestibular e digital agora na página de inscrição você vai preencher com seus dados e preferências Ah, se ainda está em dúvida de qual curso fazer você pode clicar aqui em cursos e se informar melhor sobre as opções disponíveis na Unip AD bom, escolhido o curso você vai preencher aqui com seus dados pessoais CPF, nome telefone e e-mail lembrando que deve ser adicionado um e-mail válido que você acesse diariamente depois você seleciona o curso escolhido e a modalidade online então seleciona a cidade e o polo escolhido logo abaixo tem a opção de utilizar a nota do Enem se você realizou algum Enem entre 2009 e 2019 você clica em sim e digita a sua nota lembrando que a nota tem que ser validada pelo polo basta imprimir um comprovante pelo site do MEC agora se você não realizou o Enem então clique em não depois você vai em avançar e finaliza sua inscrição vai aparecer essa página onde você confere seus dados e onde também realiza sua prova pronto agora você já está inscrito na UnipAD o próximo passo é realizar a sua matrícula e começar a estudar então boa sorte e até a próxima tchau tchau